é isso aí pessoal, vamos fazer aqui um giro geral na feira de gado de dois rio Xalagoas mostrar pra vocês pessoal, bom vento aqui da feira aqui ó, ir pra aí ó pessoal, cursa o vídeo aí, compartilha com os amigos pessoal, deixa aquele joinha pra fortalecer o canal, pessoal, ativa o sininho pra receber as notificações, certo? lembrando vocês pessoal, que a feira aqui é dia de quarta-feira, hoje é 10 de janeiro pessoal, de 2024, pessoal, certo? pessoal, aqui ó, lugar de tirar o GTA, aqui nem entra nem sai pessoal, sem o GTA, certo? aí ó, lá o GTA tem aqui, aqui tem banca de acessórios de cavalo, pra cavalo pessoal, banca de roupa, chapéu, bonéu tá vendo aí ó, tem bota, banquinho de lanche também tem aqui pessoal, aí ó, a turma boa tudo lanchando aí aqui pessoal, tem café também, de almoço, certo? olha aí o movimento aí ó bota pra cabrinho, cabrinho de burro também tem, vim pra aí ó, ferraz carrinho de mão tem também pessoal, vim pra aí ó, pneu pra carro pra carro de burro pra reboque, tá vendo aí? é isso aí pessoal, vamo pra filha agora, machado pra vocês, o movimento da feira, viu? aqui é um lugar pessoal lugar que o pessoal anda com, anda livre de gado pessoal, né? aqui não anda gado, só as pessoas mesmo aqui é um lugar bacana pro pessoal andar, viu? veja pra aí ó vamo simbora pessoal, andar aqui, olhando o movimento da feira pra quando vocês virem pra aqui pessoal, estão sabendo por onde andar, certo? tem aquele corredor também pessoal, que é um corredor mais perigoso um pouco perigoso mais, né? que tem esse ponto branco aí pessoal, vou subir e baixar pra vocês, viu? esse ponto branco pessoal aqui é desembarcadeira pessoal lugar de desembarcar lá, quando chega de manhãzinha, de madrugada tem essa aqui, tem aquela lá pessoal, duas desembarcadeiras, viu? olha o movimento da feira aí ó o tamanho dos currach aí pessoal olha pra aí ó lá na frente, lá no fundão pessoal, lá é o lugar de embarcar o gado, viu? lá embarca pra seguir viagem, certo? olha tem aqueles caminhões lá embaixo lá é o lugar de embarcar, beleza? aí então vamos descer por esse corredor aqui pessoal aí a gente volta pelo outro lá, ó beleza? aí lá, ali a gente finaliza, viu? a gente vai dar a volta aqui nós vamos tentar seguir o movimento da feira aí, certo? e alguns preços de gado também pessoal, beleza? vamos embora, vamos embora seguir o vídeo pra frente aí bom bora pra rainha vamos lá, vamos lá é isso aí pessoal, bastante gado da feira olha aí né é isso aí pessoal Tem pessoas, pessoal, aqui na feira Muito mal educadas, viu? A gente procura o preço E eles não informam, né? Mas é assim mesmo, é a feira, pessoal, né? Quando um não quer informar, pessoal Dois, três ou quatro, a feira toda informa, né? Baixateado na feira Boa Pessoal, aqui é uma passarelazinha, ó Abre aí Pessoal, uma coisa que é importante aqui na feira também É o que é, né? Água sobrando, tem aqui nos coxos aqui, ó Pra tomar uma boa Escondendo algumas garrafas aqui dentro dos coxos Mais água, pessoal, água primeira Vem aí, ó Ó o movimento da feira aí É isso aí, ó Amigo Bambam Bambam, essas garrotas é quanto, Bambam? 1.600 reais 1.600 reais, né? Isso aí Ô, Bambam, aqui a maioria é pra vaca de leite, né? É, é Baixo do holandês aí Baixo do holandês, 1.600 reais Cadê o holandês? Cadê o holandês? Bom Bom Bambam, ia ter o preço que tem aqui Aí ia ter o preço que tem aqui, não tem? Não, é Tem que ter o preço, né? Isso aí, pessoal Vai ficar contato aí, nosso amigo Bambam Qualquer coisa que tu vai querer Só ligar pra ele aí, beleza? Valeu, Bambam, obrigado, boa feira Tem algumas holandês, pessoal Aí também tem algumas girolandas aí, viu? Olha aqui, isso aqui, girolanda aí, ó Essa da estrelinha lá, pessoal Basta, bateu na fila, pessoal Viu aí Esse é o movimento que tá feio, pessoal Abre aí, ó O movimento aqui tá pegado, viu? Tem semana, pessoal Que é uma semana bem suavezinha Mas tem semana que Chega um gado meio agitado A fila fica agitada, viu? Pessoal, cursa o TV aí Compartilha com os amigos Deixa o joinha pra fortalecer o canal Pessoal, aí ativa o sininho Pra receber notificações, beleza? Pessoal, tem muitas garrotinhas boas De baixo, viu? De baixo, vem pra aí, ó As garrotinhas aí na média de 1200, 1300 reais, pessoal Tô indo aí, ó As garrotinhas toda boa de baixo, viu? Bom, pessoal, já tá Com a safinha pronta aí, viu? Pois é isso aí, pessoal Isso é um giro geral aqui da feira Mostrando pra vocês aí o movimento da feira aí Certo? Toda semana a gente tá por aqui, pessoal Mostrando pra vocês o movimento da feira aqui do Riacho, viu? Olha pra aí Bom dia, meu patrão Tudo bom? É todas as garrotas aqui, hein? Vai, vai me chocar as garrotas As garrotas bacanas aí do amigo Pia pra ele Já vendeu tudo, já? Já tem, hein? Essa vermelhinha é quanto? Quantos arroba? Seis A seis, né? A próxima de cem E esse, 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 esse Vermelhinho vermelhado aqui? Esse vermelhinho e esse E esse ali pedindo a 750 Cada um, né? É Muito bem, meu patrão Pedindo e tem preço Pedindo tem o preço, né? Muito bem Esse aparelho pedindo 1.600 1.600 na parelha Tem preço Tem o preço, né? Muito bem, meu patrãozinho Como é que tá Santana? Tá boa, graças a Deus Graças a Deus, né? Tá faltando chuva, mas chove já Mais logo, com fé de Deus Quando ele vê que é o tempo certo, ele manda É assim? Vai um alô pra galera de Santana de Ipanema É os vizinhos aqui da gente, né? Vizinho, né, Santana? É Muito bem, meu patrão Obrigado e boa feira pro senhor, viu? Obrigado Valeu É isso aí, pessoal Vamos seguir o vídeo aqui Mostrando pra vocês aí o movimento da feira É isso aí, pessoal Bastante vaca de leite, pessoal Ó, tá conversando Tem vaca de 7.000, tem vaca de 5.500 Nossa amiga Candida tá por aqui também na luta Olha aí, ó Nossa amiga Nossa amiga Bastinho tá aqui com paria de boi De 5.500 Tudo, meu patrão E a turma, bota aí, pessoal Naspectativa aí, ó Da feira aqui, né? Olha aqui, ó Pra vender, ó Pra vender por 3.800 Essa pareidinha 3.800, meu patrãozinho 3.800 Mancinho de carro já, não? Mancinho Isso aí Isso, pra vender ligeiro Vender ligeiro, né? Vender ligeiro Quem quiser comprar gado bom Vamos ir pra longe O meu nome do amigo? Pedinho Beatinho Pedinho É pra vender no preço Tem 2.500 aqui pra vender também Isso aí, meu patrão E essa vaca grande? Vaca grande é pra vender por... 3.500 3.500 Vai com 14 arroba de caro 14 arroba de caro Já tá boa do espeto, já, não tá? Bomzinho Isso aí, meu patrão Bora, vai com Deus Valeu Boa feira pro senhor, viu? Obrigado Isso aí, pessoal Gado bacana aqui dos amigos Olha pra aí, pessoal Aqui, pessoal É o vídeo que a gente está mostrando Pra vocês no movimento da feira Pra vocês que estão chegando agora Novos no canal Toda semana a gente está por aqui Pessoal fazendo esse vídeo Mostrando pra vocês O movimento da feira, viu? Mostrando o movimento da feira Pra quando vocês quiserem Vim pra aqui, pessoal Saberem por onde está Passando, certo? É isso aí, pessoal Bastante Gado na feira É a roteira aí dos amigos Esse é o movimento da feira, pessoal Vim pra aí Primeiro de luxo Não é pra curar Não é pra curar Não é pra curar E a cura da gente Vocês sabem É cheio de barba É cheio de chuva Se uma barba der secar Você me deram cadeira de roda Ô, Lucas, todos no vídeo aqui Todos no vídeo Dois arroba Dois arroba Fechando Dois arroba Fechando Dois, três arroba E o preço? Pra vender a dois sete cento A dois sete cento Dois sete cento Seis lindas é boa Seis lindas Gordo e lisa Vamos deixar o contato pessoal Bora 982 06 89 20 Vai lá pro Manca Genaro DTT Alagoas Ô, Lucas Quer dar uma rodadinha Pra mostrar pra isso A doitinho Ah, pois é isso aí, pessoal Tem interesse Só ligar pro nosso amigo Lucas Genaro Tem o presidente aí Valeu, obrigado Boa feira pra vocês aí, viu Valeu, valeu Pois é, é isso aí, pessoal Sebe mais um vídeo aqui Da feira de gado De dois reais Pra ir aqui Passar um giro geral aqui Mostrando pra vocês O movimento da feira Pessoal, e aqui O lugar que eu falei É a parte terminal Aqui é o lugar de vender Porco, pessoal Vender porco Feira de boda Já estão todas Já estão todas Finalizando já, pessoal Viu A feira de boda Aqui de porco, né E aqui É o lugar que eu falei Pra você Que é a embarcadeira Pessoal, né O lugar de embarcar o gado Também eu tô encostando aí Pra embarcar o gado Pra seguir viagem Pessoal, certo? Pessoal, eu agradeço a você aí Por estar sempre Acompanhando toda semana Sendo todos os abraçados Pelo canal Fernando Dias Agricultor, certo? Ah, tem uma boa Aqui do Ouro Branco Pessoal do Santana de Ipanema Pessoal aqui do Rio Riacho Tem uma boa Aqui de São José da Tapera Tá sempre da China aí Tem uma boa de piranhas Tem uma boa de traipu, né Pão de açúcar E outros Vão nos sirva aqui Pessoal aqui do sertão Aqui de Alagoas Vão deixando os comentários Pra no próximo vídeo A gente mandar aquele forte abraço Pra todos vocês, beleza? Fica com Deus Até a próxima semana Se Deus quiser Valeu Fica com Deus Tchau